Pessoal, estou eu hoje aqui no Carrefour, Pirelli, Santo André, tá? Me recuperando da gripe, então, vocês não reparam, não sou da minha voz não, tá bom? Mas vamos aqui que eu amei já de cara hoje, sexta-feira, hein? Uma sexta-feira maravilhosa, porque dá uma olhada no valor dessas orquídeas, 26,99. Só 26,99, uma super oferta, eu vou tentar falar o menos possível, tá? Então vamos lá, uma super oferta da sua inópis. Belíssima, por 26,99. Super oferta aqui no Carrefour, Pirelli, Santo André. Hoje, sábado, 28 de janeiro. Me animei e vim aqui fazer um vídeo pra vocês, que está maravilhoso, viu? Essas Denfall estão por 22,99. E aí E aí R$ 34,99 R$ 34,99 Essas aqui, amigas Mas é que nem eu falei Para vocês Que está a mega oferta Aqui por R$ 26,99 Essa aqui é a mega oferta Não sei se aquelas ali Estão ofertas Mas tem essa belezura De R$ 26,99 R$ 24,99 Outra maravilha Que está tendo aqui Eu não consigo ficar sem falar É a flor de maio Por R$ 2,39 Amiga, espero que vocês gostem do vídeo Quando chegar o anúncio Não pula não Segura o anúncio Para você me ajudar Muito obrigada Minhas queridas Vocês são minhas amigas Do coração Viu? A mini roseira Por R$ 36,99 Mini roseira Por R$ 36,99 Me desculpa o som Da minha voz Tá, pessoal? Por favor Estou me recuperando De uma gripe R$ 4,99 Essa maravilhosa aqui Suculenta pendente As carnívoras As carnívoras Eu achei uma gracinha Elas estão por R$ 20,99 Caiu o valor Olha R$ 20,99 Lindonas, hein? E tem um variado Por R$ 12,74 Em oferta Uma super oferta De antúrios, viu? Os hibiscos Maravilhosos R$ 14,99 Os hibiscos A celose Por R$ 7,11 Super oferta, amigas Final de semana Maravilhoso Aqui no Carrefour Viu? Olha a flor Bloxina Que lindeza Olha aquilo ali Moltoo Onde diz Apa é o topo? Colar de golfinhos, olha R$ 7,11 R$ 3,19 Os cactos As begonhas R$ 11,99 A limpeza da flor A felandra Eu não sabia que ela dava floração Olha Por R$ 11,24 Maravilhosa a floração dessa planta Linda Pessoal Entra aí no comentário Comenta o que você está achando do vídeo Viu No fim Lodendro Por R$ 22,49 A monsteira Costela de Adão Olha a cor noza Tem vários vasos Por R$ 22,99 Olha mais aqui, amigas Olha a cor noza Vai dar uma floração linda Viu Essa é a maravilhosa Pacová Olha que lindérrima Por R$ 26,00 Um coração emaranhado Por R$ 39,99 Maravilhoso Carrefour Pessoal Preço Batível Maravilhoso Por R$ 39,99 Escrota Maravilhoso A pata de elefante Oito e vinte e quatro O lírio da paz Ciclamento Doze e vinte e quatro R$ 24,99 Santúrio Belíssimo aqui Olha Com rosa Esse lírio Lindo R$ 15,99 Doutor O lírio O lírio Não sewing Há Música Super oferta aqui A vergonha maculata Maravilhosa Um espetáculo Olha quantas foram vendidas Sabe quantas, amiga? R$ 59,99 Essa maravilhosa aqui